Seu pai, ele tá precisando muito de você. E vou falar pro teu pai. Acho melhor não. É verdade que você andou me descompondo? Que eu não presto pra casar com sua filha nazinha? É melhor ele sumir do Exu, porque se eu contar com ele de novo, eu mato. Ela é rica, branca. Tu é pobre, amor. Lá vem aquele cabra tocar aquele fado chato de novo. Sabe o que eu queria? Que tu fosse somente minha. Léa! 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 Sai de perto da minha mulher, seu cabra safado! Eu tô trabalhando! Se esfregando com qualquer um e depois vem me dizer que esse filho é meu! Esse filho é meu. Satana! Fula chegou! Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a Gidonia perdeu Meu menino, meu neto. Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior. Filho de Luiz Gonzaga do Nascimento. Tá escrito aqui, ó. Mere que você vai cuidar do meu filho. Minha vida irá por esse país Pra ver se um dia a distância eu venho Quem é o seu pai? Luiz Gonzaga. Cadê a minha cara, mulher? Quem é o seu pai? Luiz Gonzaga! Querendo ou não, o Gonzaga é seu pai. Me respeite, amor! Eu me dei meu nome! Você não passa de uma foto! De um cartaz! Me diz que rei é esse! Reis! Se tem alguém nesse mundo que gosta de você É esse mundo. E como é que é a história? De pai pra frio! De meu pai! De pai pra frio! Luiz Gonzaga! E ainda de 1912! E deixa o melhor pra frente! Essa que é a história! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL